Vamos ver se já aconteceu com vocês. Eu já escutei muito tudo isso que eu vou dizer aqui. Eu vou tirar meu stop porque é só uma correçãozinha de nada. É assim, o cara está vendo o gráfico da Ambev e ele só ouve história de gente que ganhou dinheiro em Ambev. Ambev em 2008 até caiu, coisinha de nada. Caiu uns 15 minutos em 2008 naquela crise e voltou a subir. Dois anos atrás, três anos atrás, ela estava a 30 reais e foi a 70 e tantos. Aliás, aqui é 65 e todo mundo ganhou dinheiro com o Ambev, menos esse cara. Mas ele falou assim, é hoje, hoje eu vou ganhar dinheiro com o Ambev. Ele compra, por algum motivo ele compra o Ambev. E aí, cara, olha só que beleza. Coloca o stop aqui embaixo, porque na hora que o cara faz a operação, meu stop está aqui, se pegar, pegou. Eu sou macho e tal. E aí, cara, no candle seguinte o Ambev começa a subir e ele está ganhando já. Já quer sair, porque lucro bom é louco do bolso, já está dando 3 reais de lucro. E aí ele já começa a balançar a mesa. Só que no candle seguinte ele começa a ficar triste, começa a encolher, porque começa a voltar. Ele, ah, não é possível, todo mundo ganha dinheiro com esse negócio, é só uma correçãozinha de nada. Daqui a pouco vai voltar a subir e não sobe, cai mais um pouco. E aí, cara, esse cara começa a ficar triste. Começa a doer tudo por dentro, está certo? Não é, mas é assim mesmo. Já aconteceu comigo também. E aí cai mais um pouco, está certo? E começa a chegar perto do stop. Aí o cara tem a grande ideia, está certo? Para aliviar toda aquela dor que ele está sentindo, ele faz um negócio simples. Vou tirar o stop, porque isso aqui é só uma correção de nada. Daqui a pouco isso vai subir. E aí, cara, vai lá e no candle seguinte até faz um candle de indecisão. Aí ele começa a pensar, ainda bem que eu tirei o stop. Esse negócio vai subir e eu vou ficar falando sozinho. E aí começa a cair e a dor começa a aumentar de novo. É assim. E aí, cara, começa a cair, cair, cair e chega no final do dia e ele sai da operação aqui, 4 horas da tarde. Você sabe o que vai ser isso aqui? Esse aqui vai ser um lugar chamado fundo. Pode escrever. Quando o cara não aguenta mais, está certo? Quando sai no jornal, Bolsa de Valores, o pior investimento do mundo. Um monte de gente quebrando na Bolsa de Valores. Aí o cara, eu comprei em 2008, saí agora. Pode comprar. Não tem erro, está certo? Quando a dor é insuportável, é tão grande, que não dá para aguentar mais. E o cara sai da operação, pode comprar. Porque geralmente é o fundo. Então isso já aconteceu comigo e é terrível. Sabe por quê? Porque você se sente um lixo. Certo? Você sente o cara, o mundo inteiro ganhou dinheiro com a Ambev. Aquele cachorro que está passando do outro lado da rua, comprou o Ambev e ganhou dinheiro. E eu perdi. E essa é uma sensação que nunca mais eu quero passar na minha vida. A última vez que eu passei por isso e perdi muito dinheiro, foi com VCPA, que antigamente a Fibre, em 2006, 2007, 2008, né? A Fibre era VCP e Aracruz. As duas se juntaram, porque quase quebraram na crise de 2008 e formaram a Fibre, né? Nossa, eu estou ficando velho, né? Eu tenho que explicar isso e tal. A Fibre tinha um triângulo, tá? A VCPA tinha um triângulo que foi rompido. Como foi o da Vale a 42, esses dias a gente falou, e a Vale está subindo. Cara, a Fibre rompeu o triângulo. A gente comprou, ela subiu 6% num dia. Falei, beleza, mais uma que não tem erro. Isso aqui não precisa nem de stop. Sabe que dia foi esse? O último dia de alta de 2008. Depois desse dia veio um negócio chamado crise do subprime. A VCPA caiu 16 dias seguidos. Mas não é caiu aquela velhinha não, tá certo? Ela caiu de caminhão, tá certo? 16 velas do tamanho de um caminhão por dia. E eu jurando por Deus que eu tinha razão, que aquilo ia voltar a subir, tá certo? Chegou num dia que a dor era tão grande que eu não aguentava mais, tá certo? E saí da operação. Os 4 dias seguintes a bolsa subiu. E a VCPA subiu junto. Parece que o mercado está lá esperando assim, na hora que o cara sai da operação e fala Vamos subir, vamos subir, só pra te sacanear. Mas felizmente, né? Eu saí dessa operação, porque subiu 4 dias e depois desceu. E aí com o negócio da Aracruz, que se envolveu com dólar, tinha dívida em dólar, tentou fazer red e acabou se complicando, a VCPA quase acabou e as duas caíram bastante. Eu olho pra trás e eu dei muita sorte, porque naquela época a gente estava ganhando tanto dinheiro, porque se eternava, o mercado subia, que essas duas coisas que eu demorei demais pra sair. Essa operação de VCPA e uma operação em Petrobras, que eu tentei defender com opção. Então, chegou um momento que eu desisti, mas eu estava comprado nela lá atrás, então deu ainda um baita de um lucro. O único cara que conseguiu defender com opção foi o Igor, que é o do Trail View também, que ficou vendendo esse negócio por muito tempo. Mas de qualquer forma, é exatamente isso. A hora que você sai do ativo, é geralmente o momento que o mercado volta a subir. Uma outra situação é aquela história, né? Eu nunca coloco stop porque sempre tomo violino, tá certo? O que é esse violino? É exatamente isso, ó. Você compra o Ambev, por exemplo, porque esse aqui não precisa colocar stop, não cai nunca, né? E aí, nesse dia eu resolvi colocar o stop, né? Coloquei o stop aqui no fundo. E aí, Ambev começou a subir, tá vendo? Eu tinha razão, vai subir, vai bombar. E aí, começa a cair e começa a doer, tá certo? Mas eu vou manter o stop porque o meu professor falou que tem que ser disciplinado, né? E eu acredito no meu professor e tal, o mercado vai, me estopa. Poxa vida, professor, tomei o stop, era assim mesmo, né? Aí começa a subir, maldito professor que me ensinou esse negócio de stop, né, cara? E o negócio vai embora, né? Vai chegar a 65,90 e você falou, poxa vida, que história é essa? Na próxima, nunca mais eu coloco stop na minha vida. Aí, se você nunca mais coloca stop na sua vida, o que acontece é aquela situação anterior que a gente viu do mercado cair. É por aí mesmo, tá? Então, esse tipo de situação, de tomar violino, eu passo praticamente todos os dias porque eu faço day trade. Isso faz parte, tá? Vou sair aqui porque lucro bom é lucro no bolso. Isso aqui a gente já falou, mas é muito comum também, né? Você compra, bota o stop, porque você já aprendeu a perder, mas você não sabe ganhar. Então, sobe um pouquinho, você sai, aí o mercado, ah, saiu, saiu. Então, vamos lá, subir só para sacanear esse cara que saiu muito cedo. E é assim mesmo que acontece. Isso também aconteceu demais comigo e posso confidenciar uma coisa para vocês. Acontece até hoje, porque a coisa mais difícil que tem é segurar uma operação até o final. Principalmente no day trade, onde você tem uma voz... No swing é mais simples, você pega um mercado desse, eu não tenho medo, eu fico comprado o tempo que precisar. Mercado muito forte. Mas no day trade você tem muita mudança de tendência durante o dia. Então, é muito mais difícil manter essa mente equilibrada, tá certo? Então, eu acho que essa coisa de saber ganhar, mais uma vez, é quase tão importante quanto saber perder. E por fim, stop é para os fracos. Isso a gente escuta muito nesses fóruns de internet, né? Não, stop é... eu não vou stopar a operação, tá louco? Stop é para os fracos. Eu escutava muito isso, né? O nego achava que eu era um babaca até 2008, porque eu falava, não, vamos colocar stop. Que stop, tá louco? O negócio vai cair 5%, vai voltar e vai subir. Para que stop? E gente viveu assim de 2002 a 2008. Não tinha erro. 2006 teve umas quedinhas por conta da Ásia, China principalmente, que foi quando eu aprendi a ter disciplina, porque eu estava lá comprado com um monte de dinheiro e de repente o negócio começou a cair. Eu falei, o que é isso? E o cara, não, mas você não colocou stop, eu não sabia nem o que era isso. E acabou que isso provavelmente me salvou em 2008, né? Mas a gente não é evidente. A gente sabe que de 2002 a 2008 foi assim porque a gente assistiu, a gente leu o gráfico. Mas lá a gente não sabia. Da mesma forma que a gente pode ter agora 8 anos de alta. Mas pode ser que amanhã, segunda-feira, um banco lá na Europa quebre e a gente vai cair a 30 mil pontos. Então eu preciso me proteger. Se você acha que stop é para os fracos, você vai fazer o seguinte. BTOW está lá, 30 reais, e você compra BTOW. Porque infelizmente, ela estava 90, dois anos atrás. Isso aqui deve ser 2010. 2008 ela estava 90, agora está barato, está 30. Tá, vai comprar 30? Vai. Vai colocar stop? Não, não precisa. Stop é para os fracos, né? O que vai acontecer? A empresa vai quebrar só para te dar uma lição. E é mais ou menos assim que funciona. Então tem amigo meu comprado em Gol a 100 reais, tem amigo meu comprado em Milk 11. Milk 11 chegou a 98 reais, se não me engano. Dois sentimentos que estão presentes nas nossas operações é euforia e medo. Euforia no mercado de alta, quando vai bombar, e nossa, vai ficar lindo, e é foguetão, né? E o medo quando o mercado está caindo e a gente está perdendo. Esses são os dois sentimentos que a gente tem no mercado, principalmente quando está iniciando. A gente tem que esquecer disso. Então quando a gente está trabalhando, a gente vai ser como médico, como engenheiro, como advogado. A gente tem que ficar, agir sempre com a razão. Isso é muito difícil, mas cada vez mais a gente vai limando os sentimentos e trabalhando como realmente um profissional. Mesma coisa em qualquer profissão. Eu quando comecei como engenheiro, eu tinha um monte de segurança, tinha medo, tinha euforia. E com o passar do tempo era tudo um detalhe. Era trabalho, era profissão. E com o passar do tempo. E com o passar do tempo. E com o passar do tempo.